Atenção você que já tem o seu carro isento de IPVA, você da linha PCD, Nortzenson está aqui para ajudar você, te auxiliar em tudo que você precisar. É obrigatório, mês de julho é o último mês para você fazer o recadastramento de IPVA 2022, Márcio. Isso mesmo, Igor. Você comprovei com o isento de 2019 e 2020. Pagou uma parcela, não pagou, pagou parcelado e não sabe o que acontece? Entre em contato com o nosso escritório. O recadastramento da isenção de IPVA é obrigatório. Nós vamos fazer o recadastramento, dar acompanhamento no seu processo para que você não perca esse benefício que já está sendo mantido há alguns anos para você. Então entre em contato agora, a Norte é especializada e vai cuidar desse processo para você, para que você mantenha a isenção de IPVA no seu veículo. Já anota aí o WhatsApp. CNH especial? Também. Isso mesmo, você que tem lesão de membro inferior, membro superior, colocou alguma prótese, ficou com comprometimento de mobilidade, encaminhe seu relatório e seu exame agora para o nosso WhatsApp, vamos pedir uma pré-análise para entender se você se enquadra o benefício e possa comprar um veículo como esse isento de impostos. Hoje a gente está aqui na Nissan Fuji da Avenida Sumaré para você comprar o Kicks, por exemplo, que é o único SUV aí até R$ 100 mil. É um belo carro. Isso mesmo. Nissan Kicks 1.6 Active 2022. O valor dele cheio, R$ 107.490. Com isenção de IPI, mais um bônus de fábrica, R$ 94.220. Higroveículo é completo. Os comandos no volante, motor 1.6, câmbio CVT. Tudo isso para atender o público PCD da melhor maneira. Sensacional. Agora, você que já tem o seu carro aí, precisando vender, ah, precisando de dinheiro, com ele dois anos, eu consigo vender o carro? Essa é uma dúvida constante. Você comprou o veículo PCD há dois anos ou um pouco mais, precisa vender por algum motivo, preciso viajar, preciso de dinheiro por algum motivo. Entre em contato com a Norte, nós vamos cuidar desse processo da melhor forma possível, sem burocracia, para que você possa continuar aí a tua caminhada. Aproveita, já entre em contato com eles, WhatsApp, manda. 9-475-775-95. E o WhatsApp também, além do WhatsApp, tem também o Instagram. Siga o nosso Instagram, Norte Isenções, Facebook, para conhecer um pouco mais do nosso site, www.norteisenções.com.br.